Meu Deus, estou te sicher, é verdade. Para toda a palavra de Deus, eles vêm para procurar, procurar a alma ou a dor de ser sua. Amoel Amoel Zé Os braços são vocês mesmos Nossa senhora Saquei de liga de nós Meus caras Vamos ver que nós estamos atendendo Nossa senhora e a sua Siga-se Só de nós Eu quero te esperar Ou muito mais E compõe esse homem Que a gente tinha criado Se bem que naquela época Solidarão vem de eles Estamos aqui com a busca Cada um de cada um Naquela época Naquela época Era muito nóis Estamos aqui a procura de abrir Inventar e manifestar Porque poder ajudar Como poder ver minha casa Não é das melhores Mas eu posso tornar uma vez Agora é Senhor, você poder deixar o Deus Não posso saber que sou Deus Não tenho tempo para isso Não tenho tempo Você poder deixar o Deus Eu? Como outro falar de Deus Pão duro, como pode A gente tem que pedir O pessoal deve ter que buscar Fala de bons É... Alguém tem que pôr? No meu filho Vá Bom... Nessa hora 会 Para os vocês Poderiam ajudar os Deuses? Claro Soltismo, será um homem mesmo Beleza de uns abriga Infelizmente, não tenho muito a oferecer. Apenas um martinho e um peito de comida. Se importam? Não. Comprar três meses e desistir para você, é uma revista aqui. Aí eu já encontrei uma aleta por aqui. Mesmo que eu tenha um lugar, é uma das melhores pessoas do estado. Ela tem que dar um bom. Mesmo assim, só eu já já. Eu vou ter que dar uma cadeia, um pouco de coisa, mas eu já. Eu vou ter que dar uma cadeia, Qual é que eu tenho que dar uma sociedade? Então, deixa aí um monte de vídeo, pela fortaleza. Uma hora. Uma hora. Uma hora. Olha. Uma hora. Como podem ver, Madalena, os dois foram embora e deixaram para Madalena um pequeno presente. E com ele, a lama própria na carinha do centro da cidade. Mas, dentro do Madalena, estava almoçado. Mas, quando o dinheiro começou a voltar, tiveram de me mandar embora, e agora recebem os que os homens recebam. Onde está o momento? E os dois que já li, a lei de futebol, e o seu cigarro. Ui... 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 God, amarelo? Ui... 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 A dica do homem a seu apelicimento, a galopeira Impel, comprou todas essas canberras. obey como! Senhor, tem que se compreender que essa roupa já foi paga. Se não me interessa, eu enxergo o filho pela metade. Todos eles me interessa. Valeu, gente, o cabelo vazio do Rio é sua. Isso é um absurdo. Mas se você não é valente, eu não faço o que eu estou. Conte um louco. Diga-se que tem um frio. Homem de negócios. Enquanto chegar à cidade, resolve sua dívida. Mas você é muito puro. Mas será que isso é certo? Os senhores me disseram para continuar sendo uma boa. Mas será que isso é certo? Você tem vontade? Você acha que isso é vontade? Você está sendo duro, garota. É de algum jeito. Não tenho como parar esse homem. Mas não posso deixar ele se desistir de comer. Pois bem, senhora Henriqueira. Tem um primo que chega esta tarde da cidade. Ele irá sentar as roupas continuando. E foi aí que as coisas começaram a nos andar. Vamos lá. Vamos lá. o padre da bancaria de minha filha. Primo? Que primo? Madalena nunca nos diz que tinha um primo, mas somos a família que a acolheu quando chegou às sete voltas. Eu sou de novo Bragança, primo de Madalena. Minha amada priminha nunca estava se adaptando à vida de negócios, e por isso me deu para mim um homem mais próximo da família que ia ajudar na administração. Pois bem, já passam das cinco da tarde. Horário que Madalena costuma servir nosso café. Se esbarro da tela, símbolos. Se os jogos são simples, a cozinha está logo ali, não pode servir. Isso é um absurdo! Que decolou isso depois. Foi para muitas vezes o meu filho já. Madalena nunca faria isso conosco. Olha aqui o barra aberta. Ou vou precisar na frente da porta aberta, ou posso fazer isso ao modo antigo. Isso é uma atrocidade. Pois escute o que eu digo, Ageno Bragança. Você vai me pagar por essas palavras. Que toda necessidade saiba! Esse estabelecimento está sob nova direção. que ele não sabe. Que ela vai me pagar por essa ideia? Ou você vai me pagar? O que eu digo, é que eu não sei que é o barra? É que é isso aí! O que? Isso é absurdo! Olhe isso! As proteínas são usadas de Nogueira Olhe o senhor Nenhum desses recíprocos foi ensinado a mim aqui Logo, eu já estou fazendo o mundo para oferecer no fim Deus Deus, como é capaz de instinto físico para alimentar esse que é isso é um absurdo Justamente pela sua oposição, estou oferecendo, ou você aceita usar de mão na manada Se você falar, a última coisa que as pessoas sugerem é a UNESCO Enquanto eu estiver cuidando da administração deste estabelecimento, ninguém irá me passar perto Essa daí, desde que morrinha, não abana mais o rabo Eu dormiria com dez vendidos só para saber como ela conseguiu todo esse dinheiro Aí vem ela E aí me pergunta por você, Tataela Você acha realmente que as pessoas conseguiam ser do seu passado? Só para ver como o cara não pode melhorar? E você acha que isso faz um ponto de medir? Estão fazendo? Os grandes me disseram para continuar sem a mão na mão Mas eu queria essa bondade Fui criada no copo De onde, por sinal, nunca deveria ter saído Lá, pelo menos, eu tinha alguma dignidade e paz Na cidade, a miséria me distanciou de mim mesma Me prostituí para ter que comer Foi aí que estava a minha primeira batalha E como toda batalha tem um monstro Nessa, vendi o controle do meu próprio corpo Só me restava na alma Agora sinto essa se corromper Será que uma mão boa É pegar tantas vezes para a diferença Será que eu faço diferença nesse lugar? Será que eu faço diferença nesse mundo? Estou desesperada Mas... A beleza está aqui no escuro A questão do que você quer 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 Você não está pensando em mim ali Sim, estou Mas o que se passa na cabeça de uma pastor Estou vendo para eu explicar qualquer coisa Sinceramente, senhor Não é mesmo que eu liguei a primeira batalha Mas por quê? Sou viado Não prometeu que o que você quer Você é uma paixão E o lugar que você quer Essas coisas não são muito difíceis Você vai de uma diferença Tem que ver Algum sensação do que você quer Vai ter de algum outro jeito Direito Você deve ter de um outro jeito Você tem mais solos E tem mais um outro jeito Você tem mais uma situação Mas você tem mais uma coisa Mas pode ter de um lado Já, eu acho que esse é meu lado É uma boa realidade loucura Agora é uma boa ideia O que vocês estão sentindo não era pra ser igual com todos os homens com que eu já estive? Por que eu me senti tão bem com os simples iguais do pé? Realmente, as outras coisas são bonitas quanto o amor até jovens. Mas, maior que o amor é a ganância do homem. Mas, mãe, eu tô apaixonada. Mas ela é uma prostituta, meu filho, ficando com ela que você nunca vai achar um emprego. Ela mudou de um filho. É dona Irmã, no centro da cidade. Ah, é? Por acaso ela consegue dar um dinheiro com isso? Claro. Você dá pra ver se você quiser. Ah, pois então, meu filho, sua namorada é um ótimo partido. Irei, neste momento, discutir com ela o dono que eu receberei. Minha mãe, minha querida futura Nora. Vamos parar na festa de casamento Casamento? Mas sim casamento Casamento de vocês, que eu não vou via Meu filho é um homem um rato e vocês já não moram na mesa É melhor que se casarem Ou você acha que vocês irão viver quando é sempre no pecado? Claro que não, já vai pensar em uma coisa dessas Por mim, marcaria o problema Ah, que bom Porque já comecei com o sacerdote e estaria em minha manhã Perfeito, a gente vai estar marcada Ah, Leninha, já que você conseguiu se casar Acho que vou lhe pedir uma ajuda Ah, não, seria um abuso, né? Qualquer coisa Ah, pois bem Ícaro vai fazer um concurso para o viador do estado Ir para as despesas de viagem e irá buscar um dinheiro Coisa simbólica, seta de vivos moedas de prata Mas esse é muito dinheiro Mas entenda, é o sonho de meu filho Ele trabalharia com o que ama, ganhando mil e quinhentas moradas de prata por mês Com esse dinheiro, ele sustentaria você, seus futuros filhos E essa velha mãe com muita tranquilidade É, ele realmente ia muito feliz Mas é necessário tanto dinheiro, Leninha, Leninha Ele tem que pagar pelo esporte, hospedagem, o curso na prova, alimentação e muita coisa É, realmente é para a pena Tenho aqui, duzentos moedas de prata Ah, obrigada, eu tenho aqui Mas não é possível A Daniela é capaz de sair para demorar tanto tempo sem nenhuma vista Ainda por cima daquela turma que deixou a tabacaria aberta Híper, meu amor, que bom que veio Já estava com saudades Ah, mas a Daniela, que bom que voltou Me trouxe um presente Vou oficializar a senhora e tal Não vai esperar que eles não... Agora, eu preciso ir para preparar o estande para o nosso casamento Eu gostava muito Mas eu quero mais um, eu gosto Claro, claro É, eu me dou sem a sapa, não é melhor Mas, claro, eu me dou sem a sapa, não é melhor Mas, claro, eu me dou sem a sapa Mas, claro, eu me dou sem a sapa Porque ele foi um groso Ele sempre foi um príncipe Eu sei que ele deve ser um idoso no casamento Que já é amanhã Mas, eu preciso tomar o ar Deve ver algum motivo O casamento entre o Dígelo e ele, que mandaremos, será a grande festa Todos estão convidados E aí O casamento entre o Dígelo e ele, que mandaremos, será a grande festa E aí 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 Onde está o topo? Não podemos começar com essa camiseta. Precisamos da sequência de cerimônia. Tem outro compromisso. Vira uma falta de receio com as transmissões. Madalena precisa comer mais próximo da família para levá-la ao altar. Só posso esperar mais alguns minutos. Tem outra cerimônia agora. Você! Onde está seu primo? Calma! Esse pedaço ainda não vai conseguir tirar o tempo. Ah é? Agora me diga como vamos continuar com essa porcaria de casamento! Isso inútil! Madalena, volte aqui! Vamos casar! Menequia, o povo é pesco! Bravo papa! No as notas! Vocês! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Ah! Tem! Aqui! Vem lá! Vem lá! Não. Ah, não, não, não. A nossa coitada está acabada que eu estou tentando para uma temporada no campo dos meus pais. Isso trata de uma representativa. Vamos lá. Tudo bem? Bom dia, Adolfo. Não tem qualquer. Se não me engano, foi o seu primeiro amor. Meu esposa tiveram um casamento justo com nós, com o trago aberto. Graças aos meus, vocês tiveram um problema com o local, o senhor com o salmo e com a saúde. Tudo tão falso de chegar a tempo. Imagina aí só. Um homem tão ocupado como eu, perdendo tempo em um casamento tão defeituoso que nem esquece a bola acontecer. Agora, se me dão licença, a gente tem que tratar de economia, mas aí, no meio de tanto da emoção e da eternidade, pergunta pra mim e acaba deixando os negócios de sandália. Ah, quase me esquecendo. Pelo menos, se alguém te perguntar, por isso que aconteceu. Meu esposo, isso aqui está uma bagunça. Deve ter um jeito de resolver essa situação de se hipotecar do estabelecimento. de novo. Eu gostaria de falar do meu prédio? Ah, eu não sei o prédio. Eu não sei. Não sei o prédio. Eu não sei o prédio. Mas eu tenho certeza que o senhor não quer pagar o alcançamento de ter esse dinheiro do seu filho tão pouco. Seu princípio não posso dar, não tem nem com muito mais. Imagina que o dinheiro não tenha sido gasto para manter a nossa lavacaria. Mas então, dizem que ela cidade que o seu primo do dinheiro que fecha ou que eu pagava percicância daquele noivinho dela. Dizem que ainda está devagar, ainda por cima pode caro menos. O que se passa de ingênuo, homem? Há três dias, todos os da cidade dizem que vão viajar na próxima semana para subir ao posto que eles eram de pai e de família. Esse homem senhor estranhamente perdeu o emprego porque foi deturado para chegar atrasado. Não conta que ele trabalha. O carteiro está dizendo que entregou umas cartas desse coqueiro na tua tícara. Pois é. E a tícara? Como fica? Se não me engano, os senhores são as cartas pequenas. De decorrência disso, posso considerar que você era aqui. O que você acha de 100 moedas de estrada? 100 moedas de estrada? São espuma. 250 moedas. Mas só o que você acha. O que você acha? Ah, o negócio é bem. Dá pra cá. Isso aqui é tudo. Isso aqui é tudo. É um prazer. Onde está a galera, você desgraçada? Ele sabe precisar mais joia do mesmo. E sempre adiverem a sua carreira em casa. Então, hoje, você aperta. E não venha me enganar como você faz com esses coques, dizendo que ele está no campo com os pais. Porque eu sei que ela não está. E aí, meu irmão, meu caro. Já lhe disse sem renda, você fez. Madalena está no campo com os pais. É uma grande presquisa. Você matou o meu mestre? Amatou e derrou seu corpo na floresta. Pois seu peso já o dito. A da madalena é a porra de mim. Como pode ser tão cruel, homem? Posso lhe lembrar que a criança que está no meio de minha prima é também sua filha? Fruto de teu amor curado? O que está acontecendo? Esse mitinóis insiste dizer que Madalena é campeão? Ah, mas eu sei que é mentira. Guilherme, o barbeiro, tive ele desolando o corpo de Madalena. Você matou seu desgantado. Ele não viu coisa nenhuma. Madalena fugiu com o ex-cliente dela. O filho que ela esperava, na verdade, era dele. Mas ela me disse que, em sua falta, a tabacaria ficaria para esse daí. E o maridinho, para mim. Ei, só mentira. Fui ao campo, os pais de Madalena disseram que não havia bênçãos. Ah, mas se todas as vezes que Madalena disseram para a casa espalhão do Chico, acho que você está sempre traído? Não, não. Ah, mas se Madalena não está se aproximando. Depois de tudo que minha prima fez com vocês, deviam a ela o respeito. Quem sabe suas próprias vidas? A vocês, abrir a porta de sua casa. Ah, deu o que comer? Me deu o que sim, dinheiro para se desfazer esse desejo dos anos. E você, amiga? Não sei por onde começar. Ah, que tal para aquele empréstimo que minha prima deu, sua mãe? Sabe dos boatos que correm por aí sobre o fim que ele levou, não é? Não sei o que você está falando. Não se gosta de todo, homem. Todos aqui sabem muito bem que você usou ele, para dar propina, de forma que pudesse ter esse empreguinho de aviador, que exime por aí. E você nem esquece que ela sumindo. Paguei. Paguei com Madalena e nosso filho. Quem mais pensaria no bebê? Tudo o que ela queria é alimentar essa ralé. Queria uma vida boa para ele. Aqui é um antigo. Ralé? Pois veja bem como fala, garoto. Somos a família que acolhou sua esposa quando ela chegou a essa cidade. Mas respeito. A Bela está coroca. Vê se pode, falando de coisa que nunca conheceu. Respeito. Desde o dia que minha prima chegou a essa cidade, tudo que vem com ela ia parar. O velho truque do ataque cardíaco. Você não vai nos enganar, agenobradança. Recompõe esse homem. Acha que pode fugir da frente de todos nós? Realmente. Chega as mentiras! Madalena sempre esteve aqui, bem embaixo de seus narizos. Porém, a maldade que espreita cada recrutado por toda essa cidade, a impediria de se fazer presente. Agora os velhos barrigos, estou em dor de vez. Tu nos vem com morosas, seu genuco. Falei de barriga de velhos, que o cloroma ainda é mentiroso. Não estou bom, vou lá, amarelinha. Eu fui bom. Fui bom como ninguém nunca antes havia sido. Foi bom para Madalena. Todos nós fomos muito bons para Madalena a vida inteira. Muito melhor até do que ela merecia. Ele não se cansa de deixar calçado. Já dissendo que não vamos desistir, recomponha-se. Reparei fazendo mesmo, rapaz. Não estamos interessados em seus recursos, adeus. Digo onde está, Madalena, agora. Já lhe disse, ele está segura. Se me disser mais uma vez que eles dão o campeão caro com você, diga agora. Mas não é possível. O campeão bem que ele não mudou tudo nele, já virou. Calma, princesa. Já vejamos com o nosso nome colindorado de chão tão difícil. Não esqueça. 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 Vocês fizeram como bonitinho com bem, ser maluco, e nem isso eu fui capaz. Peço desculpa por não ser o que vocês esperavam, eu sou eu própria, o que eu tenho que fazer na lenda, e a de novo. Só que eu disse que quem recomenda os museus, me dividir em duas, como, nem eu sei exatamente. É um susto tão sério de sofrimento, a misericórdia se aponta de tantos, são tantos um palestra. Imaginou que era de partir, partir para o momento de estarmos entre mim. Madalena? Foi isso o que? Madalena se travestiu esse tempo todo, e nós, os inocentes, agitamos nela. Então quer dizer que todo esse tempo era Madalena se passando por esse tal angelão? De onde eu venho, essa distraição não é tolerada. Cate! Manda! Não foi capaz de assumir suas próprias escolhas, impostora! Não é? Você aproveitou de volta de vocês? Deveríamos apedrejá-lo. Tio outra! Tio outra! Não é? 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 Você não é tímida de ter uma humanidade? Vai ter o que merece, sofrerá sozinha. Então, cumpre com a mim, peço que não se apresentem de mal. Saberam que esse bidão não foi feliz, não foi esperado. Mas sempre desmantar os jovens, se fossem outras pessoas, outro mundo, outros seres, farem uma diferença? Nós é que sofremos sem nenhuma fantasia. Será que a solução para esse doido passo seria tentar destruir uma jovem uma boa? Como você contribuiria para que o final seja diferente, para mal uma boa, para bater a gente? Busque-se que conhecemos. Seria uma dalena, depois de tudo que fez mal, uma boa? E você? Aplausos Aplausos Aplausos